Olá pessoal, bem-vindos de volta. Estamos aqui mais uma vez com o conteúdo online para vocês. Muito bom. E a gente vai começar a leitura 27, p. 110 e 111, eating out. Eating out, sounds good, sounds pretty good. E aí vamos lá, mas antes de começar, a warning, go back and read your book, tá? Se você não leu ainda o livro, então pega lá o seu livro para não ficar voando, já dá uma olhada aí, ok? Já estão cansados de saber, né? Então vamos lá, tá? Já pegaram o livro? Belezinha. Today we will see. Let's start words in action, useful expressions, speak up and grammar file. Very good. E aí, o que seria eating out? Dá para adivinhar aí pelo nome? Eating out? Eating vem de eat, né? Comer, out é fora. Comer fora? Exatamente, tá? Você ir para um restaurante, você comer fora, tá? Por isso que tem essa garçonete aí, tá? E essa é a ideia. Quando você vai eat out, seria você comer fora, tá? Qualquer coisa que você não esteja comendo dentro de casa, tá? Qualquer lanche, qualquer refeição, almoço, jantar que você não esteja dentro de casa. Ok? Very good. Vocês já estão cansados, né? What's the date today? Quando que você está assistindo esse conteúdo online? Foi assim que saiu? Foi agora? Agora postou, saiu? Será? Or was it later? Was it at a later time? Are you watching this in the evening? Are you watching this in the morning? And how is the weather? Esses dias estão mudando tudo, né? Tem hora que chove, tem hora que faz sol, o negócio está meio louco. Let's go on then to words in action. Então, já sabem como é? Prestando atenção, vamos lá. Words in action, go! Book 1. Lesson 27. Words in action. Seafood. Seafood. O que é essa seafood? Tem uma lagosta aí, um camarão ali em cima. E aí? O que é essa seafood? Seafood é comida do mar, né? Que a gente comumente chama de frutos do mar. Seafood. Ok? Continuando. Codfish. Codfish. O que é esse codfish? Aí no livro ele está mostrando de um jeitinho um pouquinho mais próximo do que a gente costuma ver. Codfish é um peixe bem específico, tá? Um tipo de peixe bem específico. E aí? Querem tentar adivinhar? Tá? Três segundos, hein? 3, 2, 1. Codfish é o bacalhau. Ok, gente? Aquele peixinho que fica bem branquinho, né? Quando a gente assa ele. E que normalmente o pessoal gosta de fazer aquelas sopinhas, aqueles ensopados. I'm sorry, né? O pessoal usa bastante o bacalhau, que é um peixe bem suave, né? Very good. Moving on. Steak. Steak. O que é steak? Steak, gente? É exatamente o bife, tá? É o filé. É aquele pedaço que tem mais carne, que é mais suculento, que todo mundo quer, tá? É o steak. Ok? Very good. Moving on. Roast beef. Roast beef. Algumas pessoas costumam pensar que é a mesma coisa que roast beef, tá? Mas não é. Roast beef é um jeito bem específico que eles fazem a carne, que é mais ou menos parecido, mas não é necessariamente igual, tá? Ao nosso roast beef. Pasta. Pasta. Sim, a gente fala pasta, tá? É um A aberto. Algumas pessoas falam pasta, tá? Mas é normal você falar pasta porque é como vem do italiano, ok? That's a word from Italian. Falava no italiano que os falantes de inglês e os anglófonos pegaram. Ok? Continuando, we have... Soup. Soup. Hum, eu adoro de noite uma soup bem quentinha. O que que é soup? É a sopa. French fries. French fries. Hum, it's one of my favorites. I love some french fries. O que que é? Batata frita. French fries, tá? A gente não fala fried potatoes porque os americanos criaram esse nome, french fries, muito embora, tá? Inclusive só se chama assim nos Estados Unidos e no Canadá, tá? Em outros lugares do mundo eles chamam de chips. Mas french fries são chamados assim porque elas vieram da Bélgica e os belgas eles falavam francês com os americanos. E aí por isso que eles teve toda essa corrupção do nome e tal da coisa. E aí... I'm sorry. E aí eles chamaram as fries de french fries, muito embora eles sejam belgas. Ok? Continuando agora também, one of my favorites. Mashed potato. Mashed potato. Oh my God, I love some mashed potato. Então o que a gente chama de purê, que vem do francês, purê é uma palavra francesa. Mashed potato basicamente é uma explicação bem óbvia do que é. Batata mashed, amassada, tá? Então batata amassada seria o purê. É como eles chamam o purê. Mashed potato. Ok? Continuando aí. Steakhouse. Steakhouse. Aí no livro de vocês tem uma costela bem grande. Aqui tem um rapazinho aqui, né? Um churrasqueiro. Por quê? Porque steakhouse, na verdade, gente, é a churrascaria, tá? E aí não tem muito mesmo jeito legal de você mostrar isso, até porque nem todo lugar tem o churrasco do jeito brasileiro, né? Com aquela lança enorme, com aquele garfo enorme que o cara tira lá o pedaço de picanha pra você. Em outros lugares, o steakhouse é basicamente um restaurante cujo prato principal é, sei lá, é um bife suculento grandão. Então, tipo, eles são chamados de steakhouse, que é mais ou menos que nem a nossa churrascaria, mas não é igual, tá? Mas como tradução, o mais próximo seria exatamente a churrascaria. Ok, gente? Very good. Moving on, let's go to our blue words. Vamos ser as palavrinhas azuis. Prestando atenção aí. Vamos lá. A gente pode falar bill, a gente já viu bill algumas lições atrás, mas a gente também pode falar check, tá? Você tá lá no restaurante e você chama o garçom, você fala, can you bring the check, please? Você tá pedindo sua conta. Guest. Guest, se eu chego na sua casa, eu sou um guest, eu sou um convidado, tá? É uma pessoa que vai pra um evento, pra um local e não é dona do lugar, é uma guest. Rare. Rare. Aí a gente vai começar a entrar. Como que eu peço carne no restaurante, na churrascaria? Desses jeitinhos aí, esses três próximos, tá? Rare é quando ele vem o quê? Mal passado, tá? Vem vermelhinho, vem aquele negócio bem gostoso. Tá certo? Depois a gente tem... Medium. Medium, tá? Algumas pessoas gostam. Medium rare, tá? Que é exatamente o quê? Ao ponto, tá? Ele ainda tá mais ou menos molinho, não tá mais tão vermelho, tá? Chegando naquele marronzinho, naquele cinza, tá? E aí, quando realmente ele fica, quando ele passa disso, a gente chama de... Well done. Well done, tá? Que por mais que a tradução seja bem feita, né? Well done. Mas, na verdade, ele já tá aí bem passado, tá? A carne já tá meio durinha, tá? Então, em vários lugares do mundo, o pessoal gosta de comer a carne rare or medium rare, tá? Então, ela tá mal passada ou tá mal passada pra o pão, tá? Então, é aquele negócio bem mais molinho, a carne suculenta. Ok? Continuando aí alguns tratamentos. Vamos lá. Sir. Sir. É como a gente chama o senhor. Com a diferença de sir pra mister, tá? Quando a gente... Mister, normalmente a gente usa quando a gente tá falando o nome da pessoa na frente. Então, por exemplo, como eu já ensinei pra vocês, mister Vitor. Tá? Então, você tá falando o meu nome e você tá colocando o senhor antes, é o tratamento. E o sir é quando você tá falando diretamente com a pessoa. Então, por exemplo, um superior. A pessoa disse, você... Você já... Você, por exemplo, tá no quartel e o seu superior perguntou, você já... Já ajeitou sua cama saudada? Yes, sir! Sim, senhor! É o senhor com respeito a alguém que tá na sua frente, ok? Mesma coisa com esse próximo agora, hein? Madam. Madam, tá? Que é como a gente fala também, às vezes a gente fala ma'am, tá? Esse nomezinho aqui é ma'am. E é um jeito também que a gente responde a um superior. Então, se você tá no exército e você tem que responder a uma mulher que é superior a você, você fala yes, ma'am. Tá? Você não fala yes, madam. Você fala yes, ma'am. É como você responde sim, senhora. Tá? Respeito, a gente fala sim. Continuando. Ma'am. Ma'am, como eu falei. Continuando agora. Meeting. Meeting. Very good. Meeting é o que muita gente tá fazendo lá nesses dias. É reunião. Nothing. Nothing. É o que algumas pessoas também não tão fazendo, tão fazendo esses dias. They're doing nothing. Tão fazendo nada. Vegetarian. Vegetarian. O que é vegetarian? É bem parecido aí, né? Em português, vegetariano. Veggies. Veggies. A gente viu vegetables lá, umas três lições atrás, a gente viu vegetables e agora a gente tá vendo veggies. São basicamente verduras e legumes. No geral, a gente chama tudo isso de veggies. Ok, gente? É só um jeitinho mais curto da gente chamar isso aí. To smile. To smile. Tá lá em cima. Tá lá em cima. To smile. Ó. Sorrir. Smiled. Smiled. Como a gente fala no passado. Próximo agora a gente tem ó. To cry. To cry. Que é chorar. E no passado a gente fala o quê? Cried. Cried. Very good. Próximo agora, quem tem muito dinheiro, gosta de? To spend. Very good. And in the past we say? Spent. Spent. Very good. E no final agora, esses dias o pessoal tá fazendo muito o quê? Eles vão lá no iFood, né? Algum aplicativo. E o quê? To order. To order. They order food. Tá? Que é o quê? Pedir. Fazer o pedido. Por mais que a palavra seja order, né? Que vem de ordem. Quando você tá fazendo um pedido de alguma coisa, de comida e tal, é order também. Ok? No passado a gente fala o quê? Ordered. Ordered. Very good. Vamos lá então, seguindo em frente. Useful expressions. Prestando atenção, gente. Let's go. Useful expressions. A few. A few. A few é só com coisas que a gente conta, tá? E aí, vamos ver a frase aí pra ver o que ele tá dizendo, ok? Então, vamos lá. Só um segundinho. A few. I had coffee and a few cookies for breakfast today. I had coffee and a few cookies for breakfast today. Então, eu tomei café e alguns, poucos, né? E poucos do que alguns cookies, biscoitos para o quê? Para o café da manhã hoje, tá? Então, a ideia é exatamente que ele comeu poucos. Um, dois, três no máximo, tá? Depois a gente tem o quê? Vamos ver? A little. A little. Vamos ver na frase. I was a little shy when I was a kid. I was a little shy when I was a kid. Então, a little não é poucos, é pouco, é intensidade, tá? Ele falou o quê? I was a little shy. Eu era um pouco shy, tímido, when I was a kid, quando eu era criança. Então, a diferença é a few, poucos, quantidade, a little, pouco, de intensidade. É uma coisa que não tem muita intensidade. É pouco alguma coisa. Continuando. Actually. Actually. E aí, o que é actually? É atualmente? No. Isso aí é um false friend. É um falso cognato, tá certo, gente? Falso amigo. Actually significa, actually, it means actually, tá? Na verdade, actually significa na verdade. Então, você vai corrigir alguém, por exemplo, ou você vai falar, actually, Mr. Vitor is really nice. Então, tipo, na verdade, Mr. Vitor é muito legal. Ok, gente? Então, o actually é quando você está falando alguma coisa na verdade, de fato. Ok? Vamos ver na frase aí. She speaks English fluently. Actually, she speaks French too. Então, ela fala inglês fluentemente. Na verdade, inclusive, ela fala francês também. Tá? Então, o actually aí está sendo usado como inclusive. Você está, tipo, atestando uma coisa a mais. Alright! Moving on. Let's go to speak up. It's time to speak. It's speak up. Então, vamos lá. Prestando atenção, ouvindo e repetindo. Let's go, everyone! Book one. Lesson 27. Speak up. Were there oranges in the fridge? Were there oranges in the fridge? There weren't any oranges left. There weren't any oranges left. Do you have money to spend? Do you have money to spend? I have a little money to spend. Who did you meet at the club? I met a few friends at the club. What did she do when she saw him? She smiled when she saw him. She was crying. She was crying. Why was she crying? How long could you stay? I could stay one more week. How do you like your steak? I like my steak rare. Nossa, então ela gosta mal passado. What will you order? What will you order? I'll order pasta. I'll order pasta. What do your friends call you? What do your friends call you? My friends call me Nick. My friends call me Nick. That's a funny name to call a girl, but okay. There were many people at the party. There were many people at the party. How many people were there? How many people were there? Was there any mail for me? Was there any mail for me? There wasn't any mail for you. Was there any interesting movie on TV? There was a very good movie on TV. What would you like for lunch? I'd like french fries for lunch. I'd like french fries for lunch. What will you have? I'll have a big glass of beer. Nossa, sure. Big glass. Where's the new TV? It's in the living room. Where does he work? He works at the post office. He works at the post office. Very good. Muito bem, gente. Muito bem. Moving on. Let's go. É hora do grammar file. A gente já tinha visto o there is, there are. A ver, de ter, de estar ali. Então, agora a gente vai para o passado. Havia. Então, a gente tem aí, ó. There was little salt in the salad. Ou seja, tinha pouco sal na salada. A gente não vai falar had. A gente não fala que a salada tinha. Porque salada não é pessoa. Ela não é dona de nada. Ela não tem coisas. Então, a gente diz que havia pouco sal na salada. Tá certo, gente? There was little salt in the salad. Perguntinha, ó. A gente inverte quando vai perguntar. Was there a message for me? Havia mensagem para mim? Tá? Continuando. There wasn't any money left. Não havia mais dinheiro. Então, é sempre o there to be. Tá? Sempre o there e o was e o where do lado. Dependendo do sujeito. Lembra que é... Lembra que é was quando a gente está falando de she, he, it. E where quando é... E was também quando é I. E where quando é you, quando é we. E... Muito bem. Então, tenta lembrar disso aí, tá? Desses pronomes. Porque a gente vai estar sempre fazendo esse matching aí, combinando. Tá? Então, aqui a gente tem, ó. There wasn't any money left. Tá? Então, money é it. A gente vai usar was. Nesse caso aqui, wasn't. Não havia dinheiro. There were some letters for you. Olha o plural aqui. Tá? Some letters seria, no caso, they. Tá? Então, they were. There were some letters for you. Havia cartas para você. There weren't meetings. Last week. Ou seja, não houve reunião semana passada. There weren't meetings last week. Were there many people in class? Havia muitas pessoas na aula. Tá? Então, prestando sempre atenção de inverter quando for fazer a pergunta. Tá? Was. Where. Vai lá para o início. Tranquilinho, gente? Muito bem. Let's review real quick. Today we saw, let's start, words in action, useful expressions, speak up and grammar file. Very good. Próximo conteúdo online, a gente vai ver part two of lesson 27 at the restaurant. Tá? Uma historinha aí que aconteceu at the restaurant. Alright? Very good. Mais uma vez, gente. Fiquem atentos às orientações aí do C.R.A. Tá? Tem coisa muito legal vindo por aí. E façam as atividades, porque as atividades estão contando com presença, ok? Eu estou vendo quem está fazendo, hein? E aí, Deise? Está fazendo? Pois é. E o resto de vocês, gente? Cadê vocês? Vamos lá. Aparece, hein? Não estou vendo ninguém comentando no grupo. Então, vamos aparecer aí, ok, gente? Muito bem. Então, por hoje é só. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo conteúdo online, ok, galerinha? Um abraço bem forte. Continuem aí. Continuem participando. É importantíssimo que a gente continue aí juntos nesse período complicado, ok, gente? Muito bem. Vou ficando por aqui. This is Mr. Victor signing out. See you next time. Bye, bye.